Música 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 Eu vou dançar pra você, como se fosse um faião Quem quiser aprender, é só você estar a atenção Mora e não se me matar, preenche o meu coração Agora é só me ceder, eu vou dançar Música Música Eu já dancei, balancei, eu já pensei Eu sou então profissionada, preenche o meu coração Em um e não se me motivou, em nossa casa Eu vou dançar pra você, como se fosse um faião Música Eu quero lhe dar tudo, não basta descançar Eu vou cantar no baileiro Vai lá, vai lá, vai lá